Fala galera, como é que vocês estão? Beleza galera? Galera, estamos aqui na Chacra Paraíso Onde a Dona Sil faz umas esculturas E vamos conversar com o esposo dela Ela não está na casa hoje Mas vamos conversar com ela Boa tarde meu velho Tudo bom? Tudo tranquilo? Aqui que é a Chacra Paraíso Aqui que faz escultura É um paraíso mesmo Boa tarde, prazer em revê-la Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Gilmar Sou conhecido como Polaco Eu sou o Toinho Marujo Então aqui vocês fazem escultura É, fazem Tudo que tipo de escultura Ela faz no cimento É obra no cimento Obra no cimento, muito bonito Aquele touro Só que hoje ela não se encontra Mas dentro a gente marca Qualquer hora a gente vem mostrar Como é que ela faz tudo Isso Mas vamos chegar Vamos Vamos chegar para nós Para nós conversar Isso Aqui tem um Nelore Um Nelore Um de bonito Esse Nelore é valendo É, esse que é o guardião Ele se ajoelhou um pouco Mas só para descansar Ele está descansando Descensa um pouco Antônio Me mostrar o Nelore Aqui Olha só Ele está descansando Ele está de guarda E esse ali é um chimpanzé Um chimpanzé Uma panda Aquele ali Não Uma onça Uma onça O problema é que está chovendo Ela desbotou Mas se nós estamos em reforma Então está meio bagunçado Vocês estão reformando Aqui estão arrumando Fazendo arrumando cerca Mas dizem O senhor lida com o que tanto aqui Do dia a dia Do senhor Uma esposa Que lida com muda de morango E com as esculturas Com as esculturas Com isso que ela Ela lida Criação o senhor não tem Não, não Só os cachorros Só os cachorros Só para atender E mais nada Para atender Mas é um paraíso mesmo Aqui é um paraíso É muito bonito É Não existe lugar melhor Mas não existe Eu tenho um sonho De um dia morar assim Num lugar assim Num lugar tranquilo Se Deus quiser O sonho sempre será alcançado É Sempre será Quem corre atrás Sabe que uma hora Vai vencer Uma hora a gente vence Eu pago aluguel Lá na cidade Mas eu sempre falo Minha esposa um dia Eu vou ter um lugarzinho No interior Não pode existir Não pode existir Eu quando casei Com a minha esposa Nós repartimos as coisas Ela comprou Eu comprei o jogo de cozinha Eu comprei o jogo de quarto Ela comprou o jogo de cozinha Fomos morar em casa alugada Em casa alugada Então eu digo Se você luta junto Você vence junto Verdade Exatamente O que é a casa? Não, não Aqui faz quatro anos E meio que nós estamos aqui Então não faz muito tempo Que vocês estão aqui Só que eu já tive Uma porção de chaca Teve porção de chaca Rolinho Trocava uma Comprava outra Na verdade A gente que não tem dinheiro Você sabe É A gente tem que Fazer rolo Você troca Um carro Melhor Já cansei de ficar a pé A manchaca Que nós tínhamos no Guaracá Eu dei tudo O que eu tinha E meus carros E lá no Guaracá A trinta quilômetros Trinta quilômetros Daqui Como é que eu ia Pois é Vim para a cidade Resolver alguma coisa Depois que eu fiz o negócio Mas graças a Deus Era para fazer aqui E agora estamos E lá para cá Fomos vindo Pois é E conseguimos chegar Perto da cidade Perto da cidade Agora nós moramos aqui Eu trabalho na cidade Eu não trabalho Eu não tenho renda Então aqui é só Ela tem a renda dela Tem a renda aqui Das esculturas Ela tem as rendas dela Eu não Eu tenho que ir para a cidade Eu trabalho na cidade O que o senhor faz Eu tenho oficina Ah o senhor tem oficina Eu tenho oficina Lataria Lataria e pintura Então a gente trabalha lá E aqui é minha moradia Minha moradia O senhor vai todo dia daqui E final de semana Para descansar Eu trabalho aqui Ah mas Para descansar Para descansar Nossa mas olha É um lugar muito bom Show de bola O senhor vai mostrar mais As esculturas dela Que ela tem aqui Para nós aqui E para Para a pessoa Entrar em contato com vocês Para quiser comprar uma escultura Daí eu depois Você deixa o número Eu coloco na descrição Coloca a descrição Né Se quem quiser Entrar em contato Sobre encomenda Sobre encomenda O dinossauro O leão O leão Já tem várias obras Já que ela vendeu Que foi para fora Já para a cidade Foi para fora da cidade Não sei Isso aí é Isso aí é o preço É só ela que sabe O leão O dinossauro Tem mais alguma coisa Lá para baixo Tem girafa Tem jacaré no tanque Tem o jacaré ali Só que tem que cuidar Com o jacaré É Cuida lá também Aquele sim é perigoso Aquele lá Se pegar para o pé Puxa para o fundo A água Tem essa aqui É E essa aqui É mais perigosa Né Essa aqui Ela dança É Então aqui Estortamos o jacaré É O jacaré no tanque Ali só Cuidado com o jacaré Olha só Os bichos velhos Ali ó Nossa Mas se voar de longe Você diz que é um jacaré De verdade E tem peixe Não tem Na hora do almoço Fica Tem o carpa vermelho Aqui Magra Filápia E não tem Que eu tenho Carpa vermelha E tem o Tilápia E lá é 40 O senhor que mora lá É o meu filho Daí Ele Tinha que colocar Para ele Ele morava lá Não Aqui é outra vida Uma criança Que se crê aqui Nossa Eu aprendo outras coisas Aprendo outras coisas Verdade Ela aprende muita coisa Aprendo outra coisa boa Que nem eu falo Eu quero vir para o interior Por causa dos piá Porque na cidade Hoje em dia Para criar piá Está complicado Não Aqui é outro padrão Mais simples A criança brinca mais Embora hoje em dia Tem internet Tem Tem tudo Pois é Hoje em dia Para viver no campo Está bem Não é igual antigamente Na minha época Eu ia assistir televisão Na casa do vizinho Hoje em dia Você tem tudo aqui O conforto é da cidade Só que o ar que você respira É do interior No interior Pois é Aqui o ar é do interior Verdade Então para você morar Excelente Excelente Não existe Lugar melhor Que isso aqui Verdade Vamos lá ver Tem mais esculturas Lá embaixo Então Tem Tem ali Tem Tem flor Bonita As flores Viru Essa aqui Você virou Viru Olha Um boizinho Ali Esse é uma vaca Uma vaca Essa é uma vaca Olha Dá para tirar o leite Pegar assim Olha debaixo Não é para sentar Não vai quebrar Não pode sentar É Não tem perigo Tem a girafa Lá Tem a girafa Lá Essa piscina Aqui eu estava Estou reformando Aqui que o senhor está reformando A piscina Parei Para dar com a frente Aqui a gente tem um salãozinho Olha o salãozinho Olha o bonito Que o senhor fez Foi essa obra minha É obra do senhor Aproveitamento Quando eu comprei A chaca De umas árvores Que tinham derrubado E eu com dó dela Vou dar uma jeito Nossa Aproveitou Fiz um aproveitamento Ficou show de bola Muito bonito Vocês são artistas mesmo Isso Eu fiz Tipo A noite Essa ali Esse pé direito Ali Aquela ali Era uma Uma pimenteira Que tinha ali Porque aqui é muita laje Então a raiz Não passa de meio metro Não passa de meio metro Entendeu o que acontece Ela não tem sustentação O vento forte Ela cai Cai tudo Por causa que é muita laje Por baixo Aproveitamento O que deu pra aproveitar Eu aproveitei Aproveitou Mas é Eu é E a piscina minha Aqui a piscina O senhor tá fazendo Aqui a piscina Eu fiz Ela Eu tinha O senhor Eu vou fazer uma Eu que fiz É o senhor mesmo que fez Só que agora Eu tô faz Daí eu resolvi Agora no inverno Reformar ela Só que daí A gente faz um plano E Deus faz outro Pois é Daí o que aconteceu Eu resolvi Fazer outras coisas Lá Mexendo a frente Lá que tava caindo cerca Tudo Que é a segurança da gente A verdade A frente O respeito Embora cerca de arame É pouca coisa Resolve Mas é o respeito É o respeito Daí agora Eu vou terminar lá Primeiro Eu vou terminar a piscina Mas essa piscina aqui Ficou muito boa Ficou boa E agora chegando o verãozão Pois é Mas eu não sei Eu vou conseguir Pra dar uns pontar Pois é Daí no sábado Trabalha diretão também Aqui é só Final de semana Sábado Pior que aí O pobre é que não Descansa direito Daí né E lataria Eu sei Tem um cunhado meu Que trabalha com lataria O Everton Injoativo Você tem que trabalhar Com a mente Pintura de carro Meu Deus Pois é Esses dias choveu demais Pois é Que essa chuvarada Não tem Vai pintar Puxa Tinha Pois é Vamos via girar Aqui é Pesco no pesco Pesco no pesco bom Esse é bom Doce Esse é muito Olha Olha Pesco no pesco Faz aqui Faz aqui uns Faz aqui uns Uma da semana Mais de 15 dias E aquela E aquela ali É uma capivara Um gavião Um gavião Um cervo Um cervo Eu não vou falar Não vou falar o senhor Agora aqui Dá uma imagem bonita Só aqui A imagem que está Muito bonita A imagem bonita O senhor morre num paraíso O senhor está Está de parar bem Esse lugar Deus me deu Isso aí Não tem preço É capacidade financeira Pois é Mas é o que eu te digo Que a gente O que a gente tem que fazer Lutar Correr atrás Não passar Não lograr ninguém Não lograr ninguém Ser honesto Ser honesto Nas tuas coisas Verdade Porque Deus te abençoa Ajuda No que se faz Verdade Abençoa Deus te abençoa Abençoa Ah eu não consigo Não Mas cara Um dia que isso eu tenho Tenha o seu tempo Tenha a sua hora Só que sim Não cai nada o céu Não cai nada Tem que correr atrás Tem que correr atrás Tem que falar Ah Deus quiser Deus me ajuda Não sei o que Se eu não correr atrás Deus não Não vai Tem a mão De cair ali Deus ele te dá O que eu faço Na hora que eu levanto Primeira coisa Agradeço a Deus Pela noite Agradeço a Deus Por ter medo Por ter Deixado eu despertar E que me mantenha de pé Me dê saúde Dinheiro Eu sei que eu vou ter Que correr atrás Claro Isso aqui Eu que vou ter que ver O que é a minha necessidade Verdade Agora tem pessoas Que dizem Ah mas Mas cruza os braços Espera que Deus abençoe Deus abençoe O que ele abençoe Com a saúde Com a saúde Com a tua vida Exatamente Que ele te dá O resto você corre atrás O resto corre atrás E acontece E o que eu falo O que acontece Pois é É que nem eu A minha esposa Ela começou a fazer isso aqui Quando eu veio morar aqui Ela não fazia Não Aprendeu aqui Não Ela amanheceu um dia Fazendo Mas você viu Que é uma obra de Deus É Que nem dizia Ela não tem Quem deu pra ela Foi Deus Foi Deus 4 anos que ela faz Imagina O que que ela não faz Aí ó Você olha ali E faz com as mãos Não é Não é forma Não é nada Não é forma Não é nada Ela vai Eu olho Ela fazia E eu não consigo fazer Não consegue Esse é o dom Que Deus dá Não tem Quer dizer Fazer uma Tipo assim Eu lido com ladaria Mas se precisar fazer um muro Eu faço um muro Eu fiz a frente Fiz o alambrado Fiz a piscina Fiz aquela parte ali Que é a parte de pedreiro Carpinteiro Fácil Porque esquadro Linha Pois é Agora isso aqui não usa Esquadro Usa linha Não usa nada Você tem que usar O teu dom O teu dom É um dom que Deus deu Imagina amanhecer Fazendo Nós aqui Que nem Tem meu filho Minha nora Meus netos Meus filhos Nenhum consegue fazer Nenhum consegue fazer Pois é Se fosse assim Não fosse dom Não Não adianta por exemplo A pessoa Querer forçar Às vezes fazer uma coisa Você não faz Se não for Deus Não ter deu o dom Não faz Não faz Você tem serviço De Outro serviço Você aprende Outro você aprende Né Qualquer serviço Se você for trabalhar Você aprende Se você quiser Aprender Se tiver força A vontade Agora isso aqui Nem querendo Você consegue Não vai ver Só que nem Deus Né Às vezes Ela fala Mas veja pra mim Tal coisa Mas adianta eu ver Que é pra você Não sei nada Eu não sei fazer Eu vou falar Pra você De repente Não Do seu jeito Não vai dar certo Pois é Não Ela fala Não Não é assim Não é assim Então é que é assim Que funciona Mas é assim Mas isso aí O senhor quer deixar Uma mensagem Aí Igual O J88 faz É Vamos Lutar Vamos pedir a Deus Que abençoe A todos nós Que 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 continue Do jeito que está Com a saúde Porque o resto É o resto Dinheiro Coisarada Você corre atrás E trabalha Agora o que você Precisa ter é saúde Deus te dando a benção De você Acordar todo dia Cedo E sair trabalhar Ter um trabalho Pra você fazer Pra você trazer O sustento Pra sua família O resto Já é Você corre atrás Corre atrás Mas então Eu vou fazer um giro Terminar a imagem Então vamos marcar Uma próxima vez Vamos ver Se ela estiver por aí Fazendo os bichinhos Vamos marcar Marca com ela Beleza Eu vou deixar o número De vocês na descrição Quem quiser Comprar alguma escultura Ou encomendar É só mandar uma mensagem Tem contato com ela É um Vim Beleza Muito obrigado Pela entrevista Eu ainda não estou Bem profissional Mas estamos aprendendo Vagando É um prazer Ter recebido vocês aqui Eu que agradeço E a hora que você quiser vir As portas estão abertas Muito obrigado Porque pra amigo Não existe porta fechada Então muito obrigado Pela atenção Então galera Vou terminar o vídeo Por aqui Vou agradecer A oportunidade De ter gravado E aguarde Que vai ter o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau